Fala meus amigos, Walter Viana falando aqui, diretamente da zona leste de São Paulo. Olha aí o nosso dinossauro saindo, gente. Ele já está aí com dente, ó. Colocamos os dentes nele. Olha aí. Eita bicho bonito. Agora aqui é a parte do corpo. Amanhã eu vou estar pintando aí as mãos e os pés. Olha que legal os pés dele. A rocha, o chão, né? As pedras aí. Eu já pintei. Olha aí. Para você ter uma noção. Gente, usei aí a massa, o beton. Pensa numa massa excelente. O dono, a empresa, criou ela para a construção civil. E ela gruda mesmo, hein? Ela fixa muito bem. E aí eu acabei vendo, né? Um vídeo deles. E acabei aí e falei assim. Bom, eu preciso de uma massa para fazer pedra. Para dar revestimento em escultura. Aí eu falei, vou comprar para ver como é que é, né? Gente, pensa numa massa boa, excelente. A massa do beton. Esse é o resultado aí das pedras que vocês estão vendo aí, ó. Olha aí. Quem trabalha com rockwork, trabalha de pedras, né? Já pode aí estar adquirindo aí a massa, o beton. Bom, esse daí é o nosso dinossauro. É o dilofossauro, hein? Vou balançar ele aqui para vocês verem. Olha aí. Olha que legal. Está maluquinho o dinossauro. Balança o rabinho dele lá, Johnny. Olha lá o rabinho dele. Olha aí. Muito legal. Muito bacana o nosso dinossauro aí. Bom, é isso, gente. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Deus é bom e o Brasil é nosso. Então, vamos lá.